Fala aí maninhos, tudo bem com vocês? Tudo bem, comigo é tudo maravilhoso? Começando mais um vídeo aqui de tímida e dessa vez, mais uma vez, com o meu MPS Todo mundo que me imita, me imita assim, tá ligado? O cara sempre fala assim, Fala aí maninhos, tudo bem com vocês? Tudo bem, comigo é tudo maravilhoso? A galera não sabe que, sei lá, minha voz é... Você acha que minha voz é do jeito que eu tô fazendo agora ou ela é? Fala aí maninhos, os caras sempre me metem... Eu pareço o Bob Esponja de São Paulo, sei lá, Fala aí maninhos, tudo bem com vocês? Comigo é tudo bem, comigo é tudo maravilhoso? Começando mais um vídeo aqui de tímida e dessa vez, mais uma vez, trazendo pra vocês aqui o MPS 1702 Eu vim terminar o Bestiário das Aranhas e o Bestiário dos Hyper Spectres aqui E decidi gravar um vídeo Ah, esse vídeo é pra quê, MP3? É pra fazer dinheiro? É pra fazer XP? É pra fazer bestiário? É pra fazer o quê? Ah, sei lá, eu achei que essa gente aqui fosse melhor Então, vim trazer pra vocês a minha experiência com essa gente aqui E o que eu acho que pode ser boa se você for um cara que tiver o MLS 123, tá ligado? Se você for um cara com o MLS 112, é melhor você só assistir esse vídeo mesmo Já deixa seu like aí no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito Clica no sininho pra não perder nenhuma notificação E faz seu comentário colocando seu nick aí pra você participar de sorteios de 25 tibia coins Que eu faço toda hora aqui no canal do YouTube, pelo menos todo mês Algum sorteado aí acaba levando aleatoriamente 25 tibia coins Desde que tem o nick, beleza? E tamo junto, né, mano? Eu jurava que essa hunt aqui daria um pouco mais de dinheiro Ou então um pouco mais de XP Mas ela não dá nem um pouco mais de XP e nem dinheiro Ela chegou a ficar aí por volta de uns 600k de gold E ficou aí nos 3.2 XP na HAL, né? Ah, tipo... Não é legal assim, né? Tem lugares melhores aí, tanto pra fazer XP Tanto pra fazer grana E talvez alguns lugares com XP que você faz uns 600k de grana Que é o que dá mais ou menos O que está dando mais ou menos essa hunt aqui agora Eu não coloquei a runa na aranha, que eu terminei agora há pouco E também não coloquei a runa no Reaper Porque eu não tenho Então talvez se você tiver runa nesses bichos aqui Vai ser melhor Talvez se você tiver também aí uma... Low blow, sei lá Talvez se você tiver uma divine... Divine não Uma arminha da sua war aí Vai melhorar E se você tiver, claro, o ML 125 Com certeza sua hunt aqui pode ser até bem provitável Então eu achei interessante trazer pra cá Porque por mais que eu não esteja fazendo essa grana Provavelmente tem um filho da mãe agora nesse momento Que tem um charco ML 130 E deve estar pensando Aonde que eu posso me caçar com o MS Pra fazer um dinheiro Pra eu comprar, sei lá, mano Alguma coisa A pessoa que tá aí numa quarta-feira tarde 15 graus... Não, 75 graus positivos, né? Tá em janeiro, né? Pô, tá quente pra caramba Verãozão brasileiro 75 graus na cidade aí O cara não quer ir pra rua Caçar... Eu acho que às vezes você fazer 3.2 na HAL Aí XP com 600k de grana 700k de grana é melhor do que não fazer nada Essa grana que tá dando aqui É porque droppou uma Assassin Dagger, né? E o respawn, ele vai ser melhor de grana Caso o drop hexagonal rubi Se eu dropar uns 4 aqui, eu consigo bater um kk Se eu dropar um por hora Eu não vou fazer Então vai variar bastante disso aí Pro respawn ser bom ou não Mas eu já vou dando a call pra vocês Ver como que funciona a rotação Mais ou menos E claro, você consegue melhorar aí A rotação na sua casa Porque você joga melhor do que eu Né, mano? A gente sabe disso A gente sabe que eu não sou tão bom assim Então tá tudo bem também Se você não for melhor do que eu E vamos pra cima Tô com 146 grit fireball Que eu vim aqui porque eu achei que ia ficar Sei lá, menos ou mais tempo E, mano, já tá acabando as minhas Num dos vídeos que eu postei aí Que eu não sei se eu já postei Ou se eu vou postar ainda Porque eu tô de velha Se eu tô gravando esses vídeos Tudo no mesmo dia E vou postar tudo aí aleatório Acabou minhas runas também No meio do vídeo ali Porque eu ia gravar 10 minutos E, mano, foi isso aí que eu fiz E, mano, acei aqui, ó Então cuidado Se você for level 500 E tentar fazer isso aqui Você vai acabar mamando, tá? Eu consigo Porque meu bonequinho tá tancando Mas se eu não tancar Toma cuidado Então eu acabei, mano É... Me enfilando mal, né? Então, beleza Não tem problema Vamos aí É... Eu já fiz um vídeo daqui De W300, cara Sério Tem vídeo nisso Antes de mitigation Antes de roda Antes de qualquer coisa Eu gravando com Black Feather ainda Quando eu nem sabia jogar Quando eu nem tinha Nasa, nada Há muito tempo atrás Claro que eu não desci nesse andar Porque, né, meu Meio assadaço Mas já tava assado pra caramba No andar de cima Imagina descer nesse Aí eu falei de bestiário Sei lá Tudo que no Black Feather Eu terminei o bestiário aqui Ó, um hexagonal rubi E depois disso Eles nerfaram aqui, né? Esses bichos aqui Foram nerfados também Sei lá Em janeiro de 2020 Foi tudo nerfado Eu acho que foi Essa época aí Não lembro Então, mano Mudou muita coisa Já deu mais dinheiro aqui Então, se você for ver esse vídeo É mais pela questão De você ver Que o boneco tanca, tá ligado? Falei que dá pra vir aqui Level 500 Eu tenho um vídeo De level 300 Acho que o level 500 aqui Isso vai assar Não vai valer a pena Mas dá pra ver Se você quiser se divertir Ou se quiser fazer qualquer coisa Agora, se tiver um level 700 aí Com ML bala, tá ligado? Eu acho que você vai fazer Até dinheiro aqui Ah, mas eu faço mais dinheiro Em Bilubilu Bashimu Em Falcon Nas Fone Stalker Nisso e naquilo Eu não acabei de falar Que se tiver tudo lotado Tudo lotado É uma situação impossível Mas Mano Double Sei lá Tá todo mundo caçando Em qualquer lugar E você não tem onde caçar Tenta ver aqui Às vezes funciona Ou sei lá Mais um Hexagonal Rubi Que delícia Que gostoso Olha que gostoso Já vai vendo Eu tava batendo quase 900k De gol de hora Só por causa De dois Hexagonal Rubi Que droparam E também O outro Bagulhinho lá Que é o Assassin D'Agra Que dropou Cara A Hunt Não tem segredo Tá ligado É isso É essa volta Acabou a volta dela É só ficar repetindo isso aqui Eternamente E eu gostei Tá ligado Sei lá Eu não sei se eu acho Que é legal o visual daqui Porque é uma nostalgia Do comete Chandebra Dois anos atrás Quando eu cacei De quando lançou aqui Eu não vinha caçar muito Mas era febre Mano Todo mundo caçava Bom demais Não sei porque Em Osebra A gente caçou aqui Com o Pre Passou Sufoco Não sei se é por causa disso tudo Se foi porque eu já trouxe vídeo daqui Com o Black Feather Lembrar do Black Feather Que eu gosto bastante Daquele bonequinho Tá lá paradinho Level quase 400 ali Né mano Então sei lá Toma cuidado com esses lure De maluco Porque eu tô fazendo lure No meu boneco Ele é level 700 Tá ligado Então se você vier caçar aqui De level 350 500 Não faz isso aqui Tá Mas o meu tanko Não é porque o meu tá fazendo Que você vai conseguir Eu sou ruim Mas o meu boneco Nem tanto Tá ligado Então é isso Então eu não sei se é por causa da nostalgia De todas essas coisas Assim Que eu resolvi Que eu gostei daqui Tá ligado Eu achei bom Entendeu Tipo Tô divertido Sabe Aí eu falei Ah vou gravar um vídeo Vai que me surpreende Aí bate dois Hezagonal Rubi Fica parecendo que eu tô fazendo Um cacau hora de grana aqui Não vai ser um cacau hora de grana Claro Ah dá pra bater mais magia Acho que dá também Mas Eu não gosto muito de bater magia Quando eu tô caçando solo Eu também tô com o Rune Master E tô com o GFB aqui Então Acaba melhorando né Se você caçar aqui com uma Prey Também vai ser bom Tá Mas eu acho que vale a pena Gastar a carta de Prey Com este lugar Tô com 60 Avalanches aqui Então é meio arriscado De eu descer E fazer a volta completa Deixa eu ver quanto tempo de vídeo Deu Até 8 minutos Acertei exatamente Olha aí ali Eu tava 8 minutos e 5 segundos de vídeo Até 8 minutos e 5 segundos de vídeo Até a gente ficar falando Pra eu fazer vídeo mais curto Ah faz vídeo mais curto Porque todo mundo gosta De vídeo mais curto Toda vez que eu faço vídeo mais curto Meu salário cai pela metade Tá ligado E depois pra voltar a ganhar dinheiro de verdade No YouTube Demora pra caramba Tá Ó É isso aí mano Não tem muito segredo não O respawn aqui Dá pra você encurtar também Se você não tiver conseguindo Vencer ele Tem vários lugarzinhos Que dá pra você se trapar Com menos bichos Se você não quiser Tancar todos Meteu o famoso Ó Ronaldinho aqui ó Você se trapou aqui Mete um Um DSzinho Pra lurar os bichos Bate uma Uê Se trapa aí Essa estratégia de maga É perfeita Tá ligado A gente faz isso Em vários respawns Você vai se trapar num canto Fica com menos bicho Te batendo E toma cuidado Porque aí você vai ter que Suprir aí A sua A sua cura Mas aí você fica com menos bicho Te batendo E aí você consegue É Fazer um DSzinho Pra juntar mais bichos Perto de você Sem que eles foquem O teu boneco Tá ligado Aí você vai lá E mete uma Uê Mete uma avalancha Uma runa de área Essas coisas maravilhosas Beleza Isso aí é uma estratégia boa Você vai Ai meu Deus Meu Deus Muito bicho Muito bicho Muito bicho Você trapou aqui Aí você fechou Aí você bate um DSzinho Pra puxar os bichos pra perto Bateu a avalancha Pegou todos Tá ligado A avalancha vocês entenderam né É Tô tragando de FB Mas deu pra entender Qual que é a estratégia aí Mago faz isso Em muita coisa Ai MP Eu fui fazer isso No Falcon Meu Deus irmão Falcon Falcon bate muito Pô Pelo amor de Deus Tá caçando com o que? Com o Pismatic Ring? Ou com o Pismatic Não Com o Mighty Ring? É full Mighty Ring Agora que seu boneco tem? Você É o que? Você é infinito? Amigão Pelo amor de Deus Toma cuidado Que nem toda dica Funciona pra todas as pessoas Em todos os lugares Ah minha mulher fica ótima de batom Eu também vou ficar Bom Travendo em consideração Que pode ser que sim Então use batom Se você quiser Não se sinta acanhado Em usar batom Beleza? Ah mas minha mulher odeia batom Em homem Então não usa Eu uso o que você gostar Também Se você gostar de batom Usa Não tem problema nenhum Ah mas falaram que batom É coisa de gay Não tem problema nenhum Também Você gosta de piroca? Se você não gosta Você não é gay Então usa batom O que vai definir Se você é gay ou não Não é isso Você que tem que saber Se você for Tudo bem também Não tem problema nenhum Se você for Um grande abraço Pra toda a comunidade LGBTQIA+, Do nosso canal do Youtube Maravilhoso Lindo Tezodon Tezodon Amor Demorou? Molecada Quem quiser comprar coins Moedas Só entrar no primeiro link Do comentário fixado Aqui embaixo E o Tiba Blackjack Também Nosso site de apostas Patrocinador do canal Aposta em coins Mas tome cuidado Comprar moedas 5 minutinhos Tá na tua conta E aposte lá no Tiba Blackjack Que em 5 minutos Você pode perder tudo Ou ganhar muito dinheiro Lembrando que apostas Não são Meio de vida Você pode perder dinheiro Então só aposta Aquilo que você pudesse divertir E se você quiser ganhar A grana extra Não é assim Que você tem que fazer Beleza? Olha lá Tá acabando minhas Jeff Bombas aí O vídeo foi Curtinho, curtinho, curtinho De tudo E ainda deu pra mostrar Que cara Ah não Eu tô fazendo conta errada Eu falei que tava dando Quase 900k a hora de grana Mas é porque Eu acho que tava em 20 minutos Não tava em 20 minutos Tá batendo quase Meia hora ali Então tá quase batendo 600k de grana Que é a média mesmo Que eu tava imaginando Que fazer Desde quando eu falei No comecinho do vídeo Vai dar uns 600k a hora De grana aí Nada muito grande Nada muito tesudo Nem muito gigantesco E eu acredito que 5 ml mais alto Você vai conseguir fazer Uma grana legal aqui Então vale a pena Você dar uma conferida Vem aqui E testa Faz igual eu fiz aí E testa Lembrando que eu estou Com proteção De death No meu shield Que eu estava usando Shoulder Plate Dá pra caçar 100 Proteção aqui Nesse level Aqui não tem problema nenhum Mas se você for level Mais baixo Vem de boa Ó Faltam 500 Reapers aqui Pra eu terminar Faltando 500 Reapers Mano É tipo assim Meia hora eu fiz 200 Então 500 Eu fazei uma hora Então mais uma hora Eu termino Esse bestiário aqui Pra deixar um bonequinho Mais doido E aí Talvez um dia Mais pra frente Posso trazer essa gente Aqui de volta Usando as runas Certinhas Talvez Se vocês quiserem Faz um comentário Aqui embaixo Lembrando sempre De deixar o seu nick Aqui no comentário Pra você Se você for sorteado Pra eu entregar As coins pra você E também Fala aí Você acha que dá hora Trazer com runas Você acha que não vale a pena Você acha que dá Pra melhorar a XP Você acha que seria interessante Eu caçar Fechei no box Pra melhorar A hunt Você tem alguma dica Pra quem caça aqui Você já caçou aqui Com ML melhor Vale a pena ou não É um bom respawn alternativo Pra farmar dinheiro Porque eu acho que é No LEGO 700 Eu acho que é um bom lugar Alternativo Hoje o Tibia Dá muito lugar Pra você farmar grana E eu acredito Que pra mago Aqui que tem ML bom É um lugar alternativo legal Se você não tem ML Esquece A XP foi melhor Do que vários lugares Tipo um Falcon Por exemplo Se você batesse Um cacaor aqui De grana Você faria mais XP Aqui do que nos Falcon E eu acho que Aqui seria melhor Com mais grana Certo? Tem alfo de fogo Alfo de gelo também Que vai dar um dinheiro legal Mas alfo de gelo Por exemplo Você vai precisar de muito Cap Pra ficar lá Já trouxe alguns vídeos No passado De mago farmando Nesses lugares Mas eu acho que São bons lugares de farm Bons lugares legais Pra você trabalhar E fazer uma XP Mediana Aqui é um XP Que eu acho que Bate uns 4 na Hall Eu acho que bate Uns 4 na Hall Fazendo aí Quase um cacá de dinheiro Se você tiver Um boneco fortão Mas aí Obviamente com um boneco fortão Você vai ter mais opções Mas aí você joga Num servidor Tipo assim Tá muito lotado Sábado à tarde Você não quer procurar nada Você vem aqui Tá ligado? É um lugar que seria Safe do safe do safe Amigos Quem gostou do vídeo Já dá like aí Faz o comentário Mostra pro amigo seu Vai lá agora E mostra pra algum amigo teu Mostra pra tua mãe Mostra pra tua avó Fala assim Vó Se liga nesse maluco Ele é doido E mostra o vídeo pra ela Ela não vai entender nada E vai achar que eu sou doido Porque se ela não entendeu Ela vai concordar com você Beleza? Então é simplão Se você quiser ajudar o canal A crescer Se desenvolver Ficar cada dia mais Cheio do seu amor Clica aqui no Seja membro Mano Ninguém é membro do canal do YouTube Tirando as 3 pessoas Que eu esqueço o nome delas direto Desculpa E eu não agradeço ela sempre Porque eu ia ficar agradecendo As mesmas 3 pessoas o tempo inteiro E aí sei lá Eu acho que ninguém dá Sub no canal Pra ficar sendo agradecido O tempo inteiro Pela mesma pessoa Há 6 meses Mas obrigado quem é sub do canal Se você quiser me ajudar Vira membro aqui Se eu bater 100 membros Será que um dia eu vou bater? Porque eu tive 3 Em 3 anos que eu tô falando isso Então mano Se você que já foi membro alguma vez E você que continua sendo membro Muito obrigado Vira membro do canal aqui Clica em seja membro Eu vou fazer em breve O que eu tô prometendo Há muitos anos Que é um Discord Pra quem for membro Ou sub da live Continuar trocando ideia comigo Quando eu parar de fazer live Na roxinha Na Twitch Que é Twitch.v Vai repetir o espeletinho Que é a partir do dia 17 Todo dia das 6 da manhã Até meio dia Estarei lá Aí À tarde Eu continuo jogando Ou fazendo outros projetos E aí eu vou entrar No channel do Discord Abrir minha tela do Discord E streamar Pra quem paga O meu canal O meu conteúdo pago Eu não vou vender conteúdo Mas se você já Dá sub no canal Ou virar membro aqui do YouTube Você vai ter acesso a isso Você pode trocar uma ideia comigo Quando você tá trabalhando A gente bota uma música E conversa lá E umas 2 vezes por semana 3 vezes por semana Eu faço uma hora de hunt Porque eu já estou fazendo isso Fora do Discord Então eu posso fazer isso Dentro do Discord também Ou gravando Conteúdo pros meus outros canais Aí você participa De ver eu gravando Ou ouve eu gravando E ver a tela Sendo gravada também Dá pra fazer isso Fechou? Então comenta aqui embaixo Se você acha essa ideia legal E se você quiser virar membro Por causa disso Obrigado Tamo junto Moedas E também Nosso patrocinador Maravilhoso Tio Blackjack Tamo junto Obrigado Beijo na boca De cada um de vocês Curte, compartilhe, inscreva-se no canal Mas se for todo mundo É muito nóis Valeu Tchau Falou Fui Tchau 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 Tchau